Conduzi ele para a delegacia. Legal, valeu. Nós estamos à disposição, Henrique. Valeu. Nós vamos até o terminal de cargas, vamos esperar o furtador chegar. A nossa esperança é que ele tenha visto que é um aparelho diferente, não tenha reconhecido esse aparelho, né, como mercado, e ainda esteja guardando, esteja escondendo o aparelho em algum local. E é isso que a gente vai trabalhar com ele. Olha a Polícia Federal, tá? Tá dando uma chocadinha. Vamos fiscalizar dois voos que vão direto para a África. É uma rota muito conhecida para o tráfico de drogas. Dali, nós sabemos que tem diversos passageiros que fazem conexão, que fazem escala para outros lugares. Qual o motivo da sua viagem? Ah, vou visitar um parente. Aonde? Em Estambul. Em Estambul mesmo? Isso. Nós observamos os passageiros, principalmente, o comportamento deles. A linguagem corporal, para a gente, traz muita informação. Então, a maneira que ele chega, que ele se porta, que ele anda. Parente o quê? Primo, tio, irmão, o que que ele é? É uma amiga que é casada, mas também. Ah, então é uma amiga, não é parente. Não, não é. Havendo alguma suspeita, nós vamos passar uma entrevista. Essa entrevista pode nos trazer novos elementos, novas informações, e aí sim damos continuidade. A busca pessoal, a busca na bagagem, é uma revista mais minuciosa. Tudo certinho, tudo ok. Hoje o nosso foco vai ser a identificação e neutralização de algum passageiro que esteja tentando embarcar com um entorpecente. É de refúgio, é de refúgio, é de refúgio, é de refúgio, alguma coisa ou não? Você mesmo que comprou a passagem? Foi você que comprou a passagem? Você tem aí os... Por favor. Não, é fiscalização de rotina. E o que você transporta na mala? Só roupa sua? Nada mais. Você comprou essa mala onde? Aqui. No drive. São perguntas. Se você estiver incomodado, a gente vai lá, vou fazer revista, vai te atrasar. Então é isso mesmo. Pra mim mesmo, aqui mesmo, o senhor pode verificar se tem roupa mesmo. Se eu quiser ver, eu vou ver, você pode ter certeza. Nós aqui trabalhamos em grupo, porque como se tratam de policiais experientes, um acaba auxiliando o outro, numa opinião, num tipo de informação. Ah, e aí? Separaram o passageiro de óculos? Ah, tá. Peraí, peraí que eu estou indo aí, então. Estou indo aí. Hoje nós temos aqui um mandado de prisão, que foi expedido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. É uma operação da Polícia Federal, que envolve corrupção em alguns públicos. E a gente está ciente de que essa pessoa que tem que ser presa, ela está chegando num voo dos Estados Unidos. Então, como vem do Rio de Janeiro, inclusive, foi encaminhada especialmente aqui pra esse caso, uma equipe de policiais federais, dois policiais federais, pra realizar essa prisão com o nosso apoio. Mandado em prisão, previsão de chegada a 9.50. Vou, 105. Então, nós viemos aqui pra verificar no sistema, realmente, o local do pouso da aeronave, qual o terminal que ela vai desembarcar, o ponto que ela vai ficar posicionada, pra que os agentes possam realmente ir lá na aeronave e efetuar a prisão. O preso de hoje, ele estava foragido, e a gente, por meio das nossas investigações, a gente descobriu que ele retornaria hoje pro Brasil, e nossa equipe da investigação veio prender ele. A gente nunca sabe como vai ser a reação do preso, né? Porque a pessoa costuma ficar nervosa e reagir de uma forma que não reagiria. Então, o baratinho de pão, o senhor vai acompanhando a gente, o senhor vai pegar a bagagem, o senhor vai acompanhando a gente. Valores. Nada. Nesse caso específico, a gente tinha a possibilidade dele estar trazendo alguns documentos que importariam pra operação. E isso, a gente teve um cuidado de verificar a bagagem, porque seria um meio da gente aprofundar e descobrir alguns pontos que ficaram, ainda não fecharam na operação. Tudo aí vai pra perícia, depois a gente restitui. Tá bom. Pode começar um escobertante, um pasta. Só não pode desodorante com aerosol. Ela não bate sol, não. Eu acho interessante deixar uns cem reais com ele, porque... Pra ele comer. Pra ele comprar comida. Pra ele comprar um lanche, né? Porque é o seguinte, geralmente a gente pede pro advogado ir na rua trazer um lanche. O preso tá sendo levado pro Rio, porque ele vai ficar à disposição da justiça do Rio. A investigação é toda feita por lá. Ele tá preso preventivamente. Quando é assim, ele não tem uma data limite pra prisão dele. E quando ele chega lá, a gente entrega o preso e já não fica mais na responsabilidade da Polícia Federal. Closed jedem da Polícia Federal. Cric Executive Cric horizon E aí Cricsur E aí E aí Obrigado.